Pode haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz pela trás já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sem mudar, chega o tempo de enxugar o branco dos homens Se fazendo em mão, estendendo a mão Sou amor, tudo que já se fez E a força da paz ajuda a todos outra vez Venha, já me honra de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz Sem ter o ar como prece de criança Quero então começar outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto lave o pranto do mundo Pra trazer perdão Eu sou amor, tudo que já se fez E a força da paz ajuda a todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Conta dor e sofrimento em volta A gente ainda tem Ainda tem Ainda tem A madeira feia o sonho Dos que ainda tem Ainda tem A lição pro futuro Vem da alma e do coração É buscar a paz Só o amor, tudo que já se fez E a força da paz ajuda a todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor, tudo que já se fez Só o amor, tudo que já se fez E a força da paz ajuda a todos outra vez Vem da luz, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor, tudo que já se fez Só o amor, tudo que já se fez Então o amor, tudo que já se fez E a força do amor, tudo que já se fez E a força do amor, tudo que já se fez E a força do amor, tudo que já se fez E a força do amor, tudo que já se fez E a força do amor, tudo que já se fez